Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan, hoje é o dia 14 de setembro de 2022, uma quarta-feira e nesse vídeo de hoje eu vou atualizar para vocês a situação do Bitcoin que ficou praticamente parado hoje e vou comentar sobre um evento que vai acontecer amanhã que pode impactar diretamente o preço do Bitcoin e das criptomoedas. Então se você quer entender o que vai impactar e como pode impactar o mercado de criptomoedas, fique até o final desse vídeo. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo, é assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem pessoal, então vamos lá, vamos aí comentar sobre a situação do Bitcoin. Bem pessoal, primeiro, está olhando em termos de gráfico aqui, não mudou nada, a situação do Bitcoin segue aquela mesma de sempre, difícil conseguir identificar algum padrão gráfico aqui se a gente olhar aí os últimos dias como referência. Mas amanhã a gente vai ter alguns dados extremamente importantes e hoje também a gente teve a divulgação de um dado extremamente importante para o mercado de criptomoedas. Hoje galera, foi divulgado o PPI, o índice de preço ao produtor dos Estados Unidos, às 9 e meia da manhã e veio dentro do esperado milagrosamente, ao contrário do que aconteceu com o CPI ontem lá nos Estados Unidos. Tainan, como que isso impacta o mercado? Bem pessoal, o fato desse PPI ter vindo dentro do esperado, na minha opinião, foi o que não fez ou o que impediu que o mercado de criptomoedas hoje fizesse uma outra pernada, um outro forte movimento de queda. Por quê? Porque o PPI, o índice de preço ao produtor, ele mede a inflação ao produtor, tá? Ontem a gente teve a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, o CPI, bem acima do que era esperado, era esperado uma deflação e a gente teve um aumento da inflação. Já o PPI que saiu hoje, ele veio aí com uma deflação, tá? Era esperada a deflação e a gente teve essa deflação, o que é ótimo aí para o mercado, tá? Ótimo no sentido de que evita, né, que o mercado comece a ficar mais preocupado com uma eventual alta de um ponto na semana que vem. O mercado, ele tá nesse momento precificando aí entre 1 e 0,75, tá? O mercado ainda tá em dúvida e o mercado tá guardando esses dados que estão sendo divulgados às semanas, um desses dados é esse PPI e também os dados que vão ser divulgados amanhã. Galera, amanhã, às 9h30 da manhã, a gente vai ter uma bateria de dados aí que vão mostrar a força da economia dos Estados Unidos, tá? A gente vai ter vendas no varejo, vai ser divulgado às 9h30 da manhã dessa próxima quinta-feira, dia 15 de setembro. A gente vai ter também índice de atividade industrial do FED da Filadélfia relativo ao mês de setembro, também às 9h30 da manhã. E a gente vai ter os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que é um dado que mostra mercado de trabalho, tá? Então, aqui a gente tem três dados cruciais para a gente entender como o FED vai se comportar, como os dirigentes do FED podem decidir em aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá? Tainan, como que cada dado desse precisa vir para que seja bom? Bem, pessoal, por mais engraçado que possa parecer, para ser bom, esses dados precisam vir ruins, tá? Por exemplo, pedidos iniciais para o seguro-desemprego, seria interessante se ele viesse acima de 226 mil, tá? O mercado está esperando que amanhã ocorram aí, sejam divulgados aí no dado de pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Uma das coisas que eu mais curto aqui na Bitpreço é a regulagem de taxa para poder sacar o Bitcoin na sua rede original. Para isso, eu venho aqui, ó, enviar e receber criptomoedas, deixo o BTC na rede original, e aí eu escolho taxa rápida, taxa média ou taxa lenta. Bitcoin é na Bitpreço! 226 mil pedidos por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, tá? Se vier um número maior que esse, é bom, porque vai mostrar que o desemprego está aumentando. Desemprego aumentando é sinal de economia aí desaquecendo, principalmente o setor de serviços, o que é muito bom aí para o mercado de criptomoedas, tá? O outro dado que a gente precisa ver, interessante, que ele venha pior do que o esperado, também o índice de atividade industrial do FED da Filadélfia, tá? Se esse índice vier pior do que o esperado, é bom, porque mostra que a economia está perdendo tração. E vendas no varejo, pessoal, se ele vier pior do que o esperado, também é bom, tá? O que não seria bom? Não seria bom se todos esses dados viessem bons, tá? Bons no sentido de viessem acima da expectativa, mostrando a economia forte nos Estados Unidos. Resumindo, o que a gente precisa para o mercado de criptomoedas, e também não só o mercado de criptomoedas, mas o mundo todo, não entrar em uma espiral de aversão a risco maior, porque o FED pode subir juros na próxima semana e essa alta pode ser muito grande. A gente precisa que esses dados aqui venham mostrando que a economia dos Estados Unidos está fraca, tá? Se a gente tiver dados fortes amanhã, meus caros, aí complicou, porque o mercado pode começar a colocar em cima da mesa 1 ponto, 100 pontos, né? 1% de aumento na taxa de juros na semana que vem. Isso é muito, pessoal. A gente está falando da maior economia do mundo, não seria nada legal ver ele subindo em 1 ponto a taxa de juros na próxima semana. Bem, pessoal, uma coisa aqui que eu estou observando, tá? No mercado de criptomoedas, é a Ethereum, tá? A Ethereum, a gente sabe que amanhã a gente vai... Está a estimativa aí de que talvez amanhã ela passe pela atualização, pelo The Merge, que vai mudar o sistema de validação de Proof of Work para Proof of Stake. E, galera, tomem cuidado, tá? Eu estava falando aí que eu estava pensando em abrir uma posição vendida na Ethereum, e sim, eu vejo aí possibilidades dela cair, mas eu não tenho coragem de apostar. Aliás, eu não estou fazendo nenhum trade agora, tá? Eu acho que o mercado está muito incerto. E por que eu não estou fazendo trade nesse momento, pessoal? A taxa de funding para a Ethereum está muito baixa na maior parte das corretoras, tá? Está muito baixa, pessoal. Quem está vendido está pagando muito caro. E isso, para mim, é um sinal, claro, de que tem muitas pessoas em posição short na Ethereum, tá? Se está todo mundo em posição short na Ethereum, meu amigo, eu que não vou botar meu suado dinheiro em posição short aí em Ethereum, tá? Porque a chance de pegar meu stop é grande, a chance de armadilhas é grande. Está todo mundo muito vendido, tá? A pressão vendedora está enorme. Eu não sei se isso são pessoas em hedge aí para se proteger aí, para conseguir receber tokens resultantes do fork, tá? Eu não sei exatamente o que é. Eu sei que com essa taxa alta de funding, até o hedge ele começa a ficar inviável também, tá? Então, pensem bem aí no que vocês vão fazer. Eu, particularmente, estou só observando. Acho que o mercado está muito perigoso e estou esperando aqueles dados que eu comentei com vocês de amanhã para tomar alguma decisão, beleza? Bem, pessoal, no mais, desejo a vocês aí uma ótima noite, uma boa quinta-feira, bons descansos e bons negócios. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Eu não tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó!